Você não quer comer nada, não? Ah, não. Obrigado. Deixa ela, pai. Será que você não vê que ela tá enjoada? Você já tomou remédio? Uhum. Bom, mas eu acho que a gente já aproveitou bastante, né, Pedro? A gente pode ir embora. Mas eu não aproveitei nada ainda. Deixa de ser exagerado, Pedro. Vai, vambora. Droga. Tudo por causa dela. Não fala assim com a sua mãe. Miguel, acho que a gente pode ficar mais um pouquinho. Não me incomoda em nada. Olha aqui, garoto. Nós vamos dar mais um mergulho, viu? A gente pode ir embora. Nós vamos pra casa. Legal. Vai lá. Eu já tô indo. Estraguei tudo, né? Sabe o que que é? É que é a primeira vez que eu trago o Pedro pra mergulhar assim tão longe. Por isso que ele tá nessa ansiedade toda. É natural. É da idade. Eu só queria pedir pra você ter um pouco de paciência com ele. O interesse é meu. A única coisa que eu quero é que o Pedro tenha uma boa imagem da mãe dele. Mas por que que você quer ir embora de Porto do Céu? Eu pensei que você fosse ficar um pouco mais de tempo com seu pai. Na verdade, eu teria ido hoje, cedo, se vocês não tivessem feito esse convite. Poxa, mas ir embora assim sem avisar é uma loucura. Afinal de contas, a gente ainda tem alguns assuntos a tratar. O divórcio, o dinheiro que você tem a receber. Eu não tô preocupada com isso. Na verdade, eu tô preocupada com o Pedro. Ele mergulhou faz tempo e até agora eu acho que ele não veio à tona, Miguel. É verdade, eu esqueci completamente disso. Eu vou ver onde ele tá. Eu vou ver onde ele tá. Fernanda! Ele se afogou! O que que eu faço? O que que eu faço? Segura a mão dele! Como? Ai, meu Deus! Segura o que eu vou subir! Segura a firme! Vamos caminhar! Miguel, ele tá respirando! Ele tá voltando Isso Com força Vamos, vamos, vamos Que a gente tem o circulatório agora Ele está bem Não vai haver sequela nenhuma Mais alguns minutos e... Você tem certeza, Nadine? Mas é claro Olha, a colega ali foi muito profissional Muito competente Parabéns, Fernanda Isso mesmo, obrigado, Fernanda Se não fosse por você... Graças a Deus, eu estou bem Será que eu posso ficar sozinho com a minha mãe? Claro, filho Fica bem Queria te agradecer Você salvou a minha vida Imagina Qualquer um teria feito isso? Eu ouvi o que a Nadine disse Se não fosse você, eu tinha morrido Já passou Você tá vivo, bem, graças a Deus Quero te pedir desculpas Eu sei que eu não tenho sido muito legal com você Foi muito chato mesmo Já passou, Pedro Mas é que eu sempre achei que você tava morta Depois, quando eu soube que você tava viva Ficou tudo muito complicado na minha cabeça Eu fiquei com raiva de você É claro Mas agora passou Deixa eu te dar um abraço Ei, mãe